Fala, NTzada! Tudo bem? Como estamos? Aqui também tudo bem? E estamos aqui prontos para mais um Pode Mais Joga! Sempre com convidados ilustres, falando sobre coleções e falando sobre videogame antigo. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo, especialíssimo. Uma honra ter ele aqui no canal. E é um cara que é de uma geração um pouco mais nova do que a nossa aqui, mas que, claro, tem toda essa parte de retro gaming no DNA. Eu vou tentar descrever quem é e vocês adivinham antes de eu falar exatamente quem é. Vamos lá! Ele é gamer designer, praticamente o embaixador na Nintendo do Brasil. Ele está na TV aberta agora, com um programa muito legal, que representa muito a nossa comunidade. Ele morou no Japão e adora falar sobre videogame. Deu para imaginar quem é? Bom, vou tentar de outro jeito. Okari nasai, coelho! Ohayou gozaimasu! Toshido! O genki desu ka? Oi, genki desu! Aigato gozaimasu! Olha só, rolou até um japonês, agora gostei, viu? Eu estou aqui com o coelho no Japão. Coelho, que prazer, cara! Que legal estar falando com você! Tudo bem? Ah, legal demais! Muito obrigado pelo convite! Fiquei até surpreso agora que lançou o japonês aqui e falou direitinho ainda! Gostei, viu? Cara, esse é o meu curso de japonês da última noite agora, noite passada, em uma hora. O curso é bom, depois pode pedir patrocínio aí pro podcast. Legal, cara! Estou feliz de estar aqui com você, obrigado mesmo pelo convite. Olá a todos que estão ouvindo! É muito prazer conversar aqui com vocês. E é isso aí, vamos falar sobre retro gaming e sobre muitas outras coisas legais. Não, muito legal! A gente tem feito uma série aqui com colecionadores aí, assidos, e que tem falado bastante sobre como começou a coleção, como começou a jogar videogame e também como que hoje está com o videogame instalado na sua vida atual. Então, ter você aqui com essa representatividade é muito legal, Coelho. Cara, é muito maneiro a gente ver as histórias diferentes das pessoas, né? Eu, por sorte, eu tive bastante contato com os videogames antigos na minha infância, mesmo eu pegando uma época um pouco depois, né? Então, eu acho que dá pra contar um pouquinho também dessa história. Tem muito a ver, claro, com os meus irmãos mais velhos, porque eu sou temporão, né? Eu nasci bem depois dos meus irmãos, então foi por causa disso que eu acabei tendo bastante esse contato. Que legal, que legal! Vamos entrar nessa história, mas antes de a gente chegar lá, como você sabe, você tá no Pod Mais Joga. Então, é um trocadilho com o podcast e é onde eu coloco aí, pra quem tá assistindo no YouTube, uma imagem, e é claro que a gente vai colocar um jogo pra que a pessoa não só ouça, mas também assista aí um pouquinho de jogos antigos. Você tem alguma sugestão pra gente colocar no nosso Pod Mais Joga, Coelho? Cara, o jogo que marcou a minha infância e eu acho que é a minha vida e continua influenciando até hoje, foi The Legend of Zelda, o original. E eu tenho a fitinha dourada dele com muito carinho. Então, em homenagem, eu acho que esse aí tá valendo muito. Esse é bem clássico. Assim que você falou o nome, ele já entrou na tela lá. Super clássico. A gente até conversou isso ontem. Foi o que originou o nome da filha do Robbie Williams, a Zelda. É, pois é. Curiosamente, né? Que Deus o tenha, Robbie Williams. Ficou a Zelda Williams. E é legal que eles já trabalharam com a Nintendo e alguns comerciais justamente por causa disso, né? Ele era apaixonado, né? Super apaixonado. Pois é. E aí ela cresceu, eles jogaram juntos vários jogos Zelda, inclusive o Ocarina of Time também. Então, é bem interessante mesmo. Realmente, é na vida de muitas pessoas, né? Que os games fizeram parte, influenciaram e acabaram levando pra outros caminhos, né? Hoje eu trabalho com isso diretamente e um dos motivos é justamente o Zelda original. Eu acho que isso, claro, é impressionante, mas também pensar como a Nintendo acerta nos jogos, né? Ela demora muito pra lançar um jogo, mas quando ela lança esse jogo, o jogo é certeiro. Praticamente 90% de quem gosta dos jogos da Nintendo vão gostar daquele jogo especificamente. E aí você tem franquias como Mario, como Zelda, franquias que nunca vão morrer e que as pessoas em comum, acordo, adoram, né? Impressionante. Pois é. Eu acho que a Nintendo, em 35 anos de história, por exemplo, do Super Mario e também de Zelda, que neste ano eles estão comemorando 35 anos, o próprio Donkey Kong comemora 40 anos também, a Nintendo conseguiu ao longo dessas décadas reinventar esses jogos e continuar tornando eles interessantes e diferentes, né? Pra que não ficasse uma fórmula cansativa. Eu acho que esse foi o segredo que eles conseguiram de continuar na vanguarda ali de muitas coisas, né? A gente vê como o Super Mario, quando ele foi lançado originalmente, ele tava na frente entre os jogos de plataforma. Ele basicamente lançou o gênero, né? E o Super Mario 3D, quando o Mario 64 foi lançado, ele também meio que mostrou como que um personagem pode explorar naquele mundo 3D de forma magistral. Zelda também fez bastante isso com jogos de aventura. O Breath of the Wild também teve uma boa influência nos jogos de mundo aberto, introduzindo conceitos novos. E eles continuam fazendo isso, né? Até hoje. O Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild continuam fazendo isso e se renovando. Eu acho que a Nintendo consegue acertar nesse ponto aí. Não sei o que eles fazem. São os magos. Eu acho que a Nintendo, atualmente, eles têm os game designers mais antigos da indústria, né? As pessoas que estão trabalhando há mais tempo na indústria. Até porque o Japão é um país onde tem muito uma cultura de não sair de uma empresa, né? Quando você entra lá, aquela empresa vira parte da sua identidade e você trabalha lá durante muitos anos. Então, muitas das pessoas que fizeram parte do início da indústria dos videogames continuam trabalhando neles na Nintendo, né? Produzindo jogos. Talvez seja um pouco disso a experiência. E hoje são lendas, né? A gente pode falar do Miyamoto. Eu estava conversando com o Pablo Miyazawa sobre isso. Como ele virou uma lenda. Simplesmente porque ele fez, ele acertou em cheio nos jogos que ele estava desenhando e fazem parte hoje da vida de muitas pessoas. Ah, com certeza. O próprio Pablo Miyazawa, pra mim, ele é o nosso Miyamoto brasileiro. Ele pode não ser game designer, mas ele representa muito, né? Eu chamei ele de rei do pop no dia que ele veio aqui. Rei do pop é ótimo também. Coelho, vamos falar um pouquinho de você. Vamos voltar lá atrás, vamos falar sobre a sua infância. Como é que começou essa paixão por videogame, você lembra? Cara, desde que eu me entendo por gente, eu consigo puxar na minha memória, eu sou curioso com os videogames que meus irmãos jogavam. Eu lembro muito de um videogame que tinha lá em casa, que eu não me lembro de ter jogado muito, porque ele devia ser muito pequeno, mas eu lembro de ter ele lá, que era o Atari. E tinha, eu lembro que tinha uma fita do Come Come no Atari. Era Come Come, não era Pac-Man. Porque no Brasil eles tinham, eles chamavam de Come Come mesmo, né? Isso aí. Então, eu me lembro disso nos armários e eu me lembro também do Master System que meus irmãos tinham, aquele preto com a painel vermelho em cima, sabe? E do trauma que eu causei nos meus irmãos, porque eles também não me deixavam jogar muito, mas um momento que eu, de criança ali, curiosidade, eu acabei pegando o cabo de vídeo e colocando na tomada. Olha, estraguei o Master System, meus irmãos. Eles ficaram traumatizados, então eles não deixavam muito eu jogar o Super Nintendo deles, o Nintendo 64 deles. Até que, finalmente, o meu pai resolveu parar com essa briga e comprou o videogame velho do meu primo, que no caso era o Nintendinho. E esse Nintendinho, né? O NES, ele veio com o Mario e também o Duck Hunt, né? Aquele jogo duplo que vinha com a Zapper. Inclusive, faz parte do... Boa parte dos meus vídeos dá pra ver a Zapper no meu cenário, que eu coloquei ela na parede, assim. E também a fita dourada do The Legend of Zelda. Então, esses jogos me marcaram muito, além do Mario 3. E eu passei boa parte da minha infância só jogando o Nintendinho, porque meus irmãos eles já tinham lá os videogames mais atuais deles lá, mas o meu era o Nintendinho. Então, eu não queria saber mais do videogame deles. Funcionou perfeitamente a estratégia do meu pai. Acabou a briga. Olha, talvez sub... Talvez não conscientemente. Vamos falar que tava no subconsciente. Você queimou um videogame da Sega pra entrar de vez no mundo da Nintendo, né? Caraca, olha só! É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Já comecei a... A briga dos consoles já começou ali, ó, inconscientemente. O coração nintendista tava ali antes mesmo de eu saber dele. Começou lá atrás. Você tem um Nintendinho aí no seu cenário também? Esse é o original ou não? Tenho, original. Os videogames todos que eu tenho, é o... Esse cenário que aparece os videogames, ele é de frente pro cenário que aparece a Zapper. Então, às vezes, eu vou alternando entre os vídeos, né? E todos esses videogames que aparecem ali, o Nintendinho, o Super Nintendo, o Game Boy, o Nintendo 64, o GameCube, o Game Boy Advance, o Wii, o Wii U, o DS, todos esses funcionam ainda. Eles estão 100%. O único problema são as televisões de hoje em dia, né? Televisão LED é meio ruim, às vezes, pra você poder jogar jogos antigos. Então, eles estão encalhadinhos ali, pegando poeira. A gente acaba jogando só no Virtual Console ali, ou naqueles aplicativos que tem no Nintendo Switch hoje em dia, os jogos mais antigos. Mas eles funcionam, cara. Eu tenho o maior orgulho. O único problema que eu acho é realmente a Zapper. O visual dos jogos pode ficar meio esquisito quando a gente joga na TV LED, mas a Zapper não funciona. Não funciona. E aí é muito chato isso. Eu não posso jogar Dunk Hunt mais. Eu adorava esse jogo. Era tão legal, cara. É, tem uma empresa que tá investindo um pouco de tempo e dinheiro, aí vamos falar assim, pra que as Zappers funcionem nas TVs novas. Vamos ver. Acho que esse ano ainda sai alguma coisa nesse sentido. É mesmo? É, muito legal. Interessante. É, mas esse Nintendinho é o seu original ou é um outro? Ele é o meu. É o meu originalzão. Que legal. Por isso ele tá até todo amarelo, coitado. Vai amarelando, né? O meu Super Nintendo, ele também tá duas cores, né? Porque o Super Nintendo tem aquela coisa de o plástico de cima ser diferente do plástico de baixo da carcaça dele, né? Então o plástico de baixo envelhece mais do que o plástico de cima. Ele fica roxinho e amarelo, coitado. Mas é, é a marca da idade, mostra o legado dele. É, eu tenho um Famicom completamente amarelo também e eu gosto, eu gosto de que ele esteja amarelo, eu gosto que ele tenha os adesivos de fitas de outras pessoas, nome de outras pessoas, mostra que tem uma história por trás do jogo, eu acho super legal. Ah, é. Isso é bem legal. Nossa, meu sonho é ter um Famicomzinho. Eu não tive, apesar de eu ter morado no Japão, eu não tive coragem de comprar o Famicom lá, porque ele é um item caro hoje em dia, né? Ele é. E quando eu cheguei lá, eu demorei pra conseguir me estabilizar e ter o meu dinheiro e tudo mais. Então eu acabei não comprando o Famicom e eu comprei o Famicom Mini em vez disso, né? Quando a Nintendo lançou aquelas versões mini dos consoles. Demais. Nossa, aquilo ali foi um sonhozinho realizado pra mim, é um dos meus videogames favoritos é essa versão de colecionador do Famicom Mini, adoro ele, ele é muito bonitinho. Os controlezinhos pequenininhos que se encaixam na lateral do videogame, né? Muito legal. Muito diferente, né? Os controles eram conectados ao console, eles não separavam igual o nosso Nintendinho. É, tinha a cultura de você pegar o videogame e ele ficar perto de você, e não ele ficar na TV. Né? É uma coisa diferente que existia no passado. Até tem a lenda que o Nintendinho, ele é reto em cima pros americanos colocarem o copo de cerveja ali. Vai saber. Ah, meu Deus. Verdade ou não? Mas é uma teoria boa, faz sentido. Bom, então vamos lá. Até porque ele parece um pouco um item de cozinha, né? Uma torradeira, assim. Ele lembra um videocassete, ele tem toda uma história aí de eletrodomésticos antigos. Pois é. Coelho, então primeiro, vamos falar assim, o primeiro videogame foi o Master, mas depois foi pro Nintendinho. Como é que você passou pra próxima geração? O que que aconteceu? Como é que você ganhou dos seus irmãos? Cara, foi o seguinte, eu sou de Mato Grosso do Sul, então é um estado que é a divisa com o Paraguai, né? E começou de Campo Grande, às vezes a gente ia pra Ponta Porã, que é a cidade que faz divisa com Pedro Juan Cabaleiro, que é a cidade que tem ali no Paraguai. No Paraguai, tá. E assim, é uma divisa bem tranquila, você pode atravessar a rua andando, e aí você tá no Paraguai, atravessa pro outro lado, você tá no Brasil. Então, boa parte das coisas que a gente teve acesso de videogame, talvez todo o acesso que a gente teve ao videogame veio tudo do Paraguai, porque no Brasil era muito difícil. Então, a minha família até que teve um privilégio nesse sentido, onde muitas pessoas pagavam muito caro e tinham dificuldade pra conseguir comprar o videogame, a gente comprava bem mais barato e mais fácil no Paraguai, achava fácil também. Por isso que eu nunca tive Famiclone, por exemplo, que era muito comum no Brasil, né? Verdade. Muitos amigos meus, hoje em dia, né, eles contam que eles tinham Famiclone quando eles eram mais novos, e eu tinha o Nintendinho porque veio do Paraguai, né? Então, a gente teve esse acesso. E por causa disso também, o meu avô, ele deu o Nintendo 64 de presente pra minha família. Não foi no ano de lançamento, eu não lembro exatamente, mas ele deu de presente pra gente. Só que nessa época, eu já tava conseguindo ganhar um pouco dos meus irmãos na briga de quem é que vai jogar agora? Ah, legal. Então, eu consegui aproveitar um pouco mais o Nintendo 64, e eu joguei bastante, eu não tive muitos jogos no Nintendo 64, porque ainda assim era bem caro, né? Mas a gente teve alguns jogos. Então, meus irmãos, eles tinham jogos que eles tinham mais interesse, e que eu acabei desenvolvendo interesse mais tarde por eles, tipo o GoldenEye pra mim, quando eu era pequeno, eu não tinha tanto interesse nele. Mas eu tinha muito por Banjo e Kazooie, né? E foi muita sorte o Banjo e Kazooie, foi uma coisa muito engraçada. Eu tenho duas histórias engraçadas com jogos do Nintendo 64. Uma delas é com o Banjo e Kazooie, que eu estava no Paraguai com meu pai, e meu pai falou assim, tá, eu deixo você escolher um jogo, né, pra eu comprar. O meu aniversário é em janeiro. Então, apesar de ser caro, eu juntava dezembro com janeiro, e aí eu ganhava um presente só, que valia pro Natal e aniversário, entendeu? E aí, eu olhei e falei assim, eu quero esse aqui. Aí ele, pô, você tem certeza que esse jogo é bom? Eu, claro, tenho muita certeza que esse jogo é bom. Nunca tinha visto na minha vida, comprei o Banjo e Kazooie só por causa dos personagens. E olha que sorte, né? O jogo é ótimo. Pô, o Banjo e Kazooie foi um jogo muito marcante na minha vida, joguei muito. Era um dos poucos jogos que eu tinha, então, realmente joguei muito mesmo. E, curiosamente, o Super Mario 64 não foi um jogo que eu joguei tanto assim na época que ele foi lançado, porque meus irmãos, eles não tinham muito interesse e eles trocaram o jogo com amigos. Então, eu joguei o Super Mario 64 muito alugado, e não o nosso. Engraçado isso, não sei por que aconteceu. Mas a outra história engraçada que eu tinha é que a família, assim, eu era o único gamer da família. Meus irmãos, eles abandonaram os videogames depois, de algum tempo, né? E aí eu cresci sendo o único gamer da minha família também. E meus tios, meus pais, eles nunca se interessaram muito por isso, eles não entendiam muito. Eu pedia sempre videogame de aniversário, de presente. E a minha madrinha, uma vez, ela quis me dar um presente e ela perguntou que jogo que eu queria. E eu falei que eu queria Diddy Kong Racing. Aí ela chegou na loja, não tinha o Diddy Kong Racing pra comprar. O cara falou, ah, leva esse outro jogo aqui, ele vai gostar também. Aí ele me leu, eu pedi Diddy Kong Racing e eu ganhei o San Francisco Rush. Então, eu joguei muito San Francisco Rush também, por sorte. E é um jogo que eu amo, eu adorava, era um ótimo jogo na época. E foi completa sorte, porque era pra eu jogar o Diddy Kong Racing e não tinha na loja. Coisas aleatórias, né? Nada de Mario Kart ainda, nessa época. A gente não tinha Mario Kart. Eu jogava na casa do meu primo, o Mario Kart 64. Adorava, era muito legal. Mas eu jogava, era do meu primo, então... E o Super Mario também não, o Mario 64? O Mario 64, como eu falei, eu jogava mais alugado mesmo. Eu acabei aproveitando o Super Mario 64 em gerações posteriores. Que daí eu já tinha, por exemplo, depois do Nintendo 64, na época do Gamecube, eu já tinha ali minha mesada e tudo mais. Eu já... Foi bem nessa época que eu tava conversando com você aqui em offline, eu estudei nos Estados Unidos um ano, né? Então, foi bem nessa época do Gamecube. E, por causa disso, eu tinha bastante acesso aos jogos. Porque você vai numa GameStop da vida e tem muitos jogos usados, baratinhos e tudo mais. Então, eu consegui controlar melhor o que eu ia jogar. Finalmente, pela primeira vez, né? Eu tava escolhendo os jogos que eu ia jogar de verdade. E aí, nessa época, eu pude aproveitar muito mais o Super Mario 64 também, né? Porque eu escolhi os jogos que eu ia jogar, né? Os jogos que eu ia ter. Aqui é um clássico pra mim. Agora que ele saiu nessa versão 3D pro Switch, era o sonho realizado. Porque eu queria muito jogar esse jogo com os gráficos um pouco mais modernos, vamos falar assim. E a Nintendo conseguiu lançar esse port aí. Talvez não seja exatamente o que a gente tava procurando, mas é bem saudoso e é muito legal, né? Tá muito legal os gráficos do novo. Nossa, eu fiquei muito surpreso. Porque, como eu te falei, eu não tenho o Super Mario 64, né? Na época, eu consegui jogar, eu pude escolher, mas eu também tava morando nos Estados Unidos, boa parte das minhas coisas ficaram por lá. Nem que fosse de presente, algumas coisas eu não podia trazer, né? Eu fiquei com uma família lá que me recebeu. Ah, legal. E eu fiquei muitos anos sem jogar o Super Mario 64. Muitos anos. E, finalmente, quando eu joguei novamente nessa coleção, eu fiquei muito impressionado como é que, depois de tanto tempo, ele continua sendo um jogo tão incrível. Ele é bom de jogar. Não importa que ele é antigo, né? Ele tem os seus problemas atualmente com a câmera, principalmente com a câmera. Eu acho que é a minha principal reclamação com ele, assim. Mas ele é excelente. É, sim. É. É excelente. É muito impressionante. Como que o tempo não fez mal pro Super Mario 64, né? Ele era um jogo... Eu acho que ele era um jogo moderno pro tempo dele. É. Ele trouxe isso. Acho que por isso que o 64, ele marcou muito a vida de muita gente que gostava de Nintendo, mesmo que o PlayStation tivesse ali sendo lançado na mesma época. Pois é, mesmo... Ele foi muito influente, eu acho, por causa disso, né? Foi. Foi bastante influente. Então, se você tivesse que nomear aí um videogame do seu coração, seria o 64 ou seria o GameCube? O GameCube, eu acho. É. Apesar... Eu acho que... Eu não sei se dá pra gente já considerar o GameCube retro gaming. Será que já dá? Ah, eu acho que já. Gente, em 2021, já dá pra colocar, né? É. Mas, é, realmente, o GameCube foi o primeiro videogame que eu pude escolher os jogos que eu ia jogar. Então, ele foi muito marcante pra mim. Eu tenho uma coleção boa de jogos de GameCube que eu não tive nos outros videogames. E, ó, a gente acaba construindo depois, né? Que a gente cresce, a gente vai trabalhando, ganhando dinheiro, a gente vai podendo retroativamente construir a nossa coleção, mas a do GameCube minha eu construí na época. Então, ia ter um gostinho especial. Com certeza, com certeza. Um parênteses aí, você falou se é considerado ou não retro gaming. Eu acho que agora, até o PlayStation 3, que perdeu o suporte online, ele já pode ser considerado retro, né? Porque... Meu Deus. Agora, ou a mídia física, ou já era. Não tem mais jeito. É. Pior que parece que foi ontem, né? Foi essa semana, exatamente. Caraca, que loucura. Muito louco, muito louco. O GameCube eu joguei pouco. Pra mim, já... Aí era a época que eu tava saindo do videogame, dando uma pausa aí, pra vida profissional tava pegando mais. Então, o GameCube não foi o que eu mais joguei, até também, por causa de preço. Você tinha o PlayStation 2 concorrendo ali com as mídias um pouco mais acessíveis, vamos falar assim. Foi um que eu não joguei tanto na época e comecei a jogar depois que virei colecionador. O PlayStation 2 foi realmente uma coisa que no Brasil, pelo menos, trouxe muitas pessoas pros videogames, por causa dessa acessibilidade, né? É verdade. O GameCube, com a luta da Nintendo contra a pirataria, contra... Sempre tentando utilizar a mídia proprietária em vez de usar uma mídia popular do mercado e tal, eles acabaram afastando muitas pessoas também, né? Dos consoles da Nintendo a partir dessa época, né? Verdade, verdade. E desde o 64, né? Com o cartucho. É, desde o 64. Mas eu acho que o 64, ele ainda teve muito presente na vida dos brasileiros. Eu sinto que o 64, ele foi um videogame que acabou afastando um pouquinho mais o pessoal no exterior, mais do que no Brasil. Porque no Brasil, a gente retinha muito forte a cultura da locadora. E o 64 sempre teve muito presente, né? E ele chegou antes também do que o PlayStation no Brasil se popularizou. Então, eu acho que o 64 para os brasileiros ainda foi muito presente. Depois, a Nintendo se afastou da vida das pessoas mesmo. Mas começou ali. Tem razão. É, não. Com certeza. Eu estava falando com o Luiz do Muito Além dos Videogames, num outro podcast. E o 64, ele teve um hype tão grande antes de ser lançado. Eu acho que porque a gente estava tão animado com o Super Nintendo. E a gente queria ver esse novo capítulo da Nintendo sendo ainda em 3D, muito mais forte, com o dobro de bits. dobro, o triplo de bits que ele tinha no Super NES. E aí, tinha essa coisa de esperar o 64 chegar, né? Eles prepararam bem o terreno. Na época, a Nintendo era muito forte nessa jogada de marketing no Brasil. Ah, com certeza. Eles tinham parceria lá com a Gradiente. Eles faziam muita propaganda na televisão. Eles viviam brigando com a Sega. Isso. Essa época foi bem agressiva mesmo, né? Eles, eu lembro, eu colecionava muito a Nintendo World também, várias revistas de videogames. Eles tinham muita propaganda em revistas de videogame, né? Eu lembro daquelas propagandas de é Nintendo ou nada. Ou nada. Né? Eu me lembro de uma, assim, não na época. Realmente, a minha memória da época é um pouco falha em relação a isso, mas a gente acaba tendo contato com isso posteriormente. Tinha uma propaganda que eu gostava muito que era do Donkey Kong, se não me engano, e eles falavam a Nintendo é a única empresa que faz os seus consumidores sofrerem. Eles adoram! Porque gostamos de fazer os jogos mais difíceis. Uma parada assim. Nessa época, eles exaltavam muito esse lado dos videogames, né? O desafio e tudo mais. Bem legal. O modo hard. É, o modo hard. E o 64, ele era lançado como Ultra 64, né? Não sei se você lembra disso, então todo mundo falava aí, vai chegar o Ultra. Ah, é? Era o nome, o codinome dele? Era alguma coisa assim? Era Ultra 64, exatamente. Eu lembro disso, eu não lembro, caramba, faz tempo já, eu não lembro exatamente de onde que surgiu, mas eu lembro muito bem desse nome Ultra 64. É o nome que a gente ouvia antes de saber que ele ia se chamar Nintendo 64, era isso? Deu algum problema de naming rights, eles não continuaram com o Ultra, mas se você procurar na internet, você vai achar alguns consoles, provavelmente ainda modelos, mas com o logo escrito Ultra 64. Ah, é verdade, verdade. É, muito louco. Nossa, puxou minha memória agora. Eu sabia disso, eu tinha me esquecido, já faz um tempo que eu não penso nisso. É verdade, cara. Saudoso tempo, né? Nossa, cara, e naquela época, falando em propagandas ainda, tinham umas propagandas capciosas, cara, nas capas. Nos anos 90, tinha umas paradas que era incrível. Eu me lembro da propaganda do Rumble HD, do Switch, né? Mas do Rumble Pack do Nintendo 64. Isso. Gente, tinha uma que, hoje eu me sinto mal de olhar pra ela. Dá vergonha, né? Dá vergonha. Que era assim, você quer saber como que é a sensação do Rumble Pack do Nintendo 64? Segure a mão do seu avô. Tipo, porque fica tremendo, sabe? Que horrível. Tinha uma propaganda dessa na revista, cara. Terrível, né? É muito louco, é muito louco. Gradiente fazia umas propagandas. E podia, exatamente. Anos 90 era terra de ninguém, né? Em qualquer segmento. Exatamente. Não, e a briga também com a SEGA, né? Também estava conversando com outros colecionadores o quanto era explícito a Nintendo versus SEGA e um falava mal do outro em propaganda, em coisa aberta, sem medo de processo e tudo bem. Era muito doido. É, verdade. Nos Estados Unidos você ainda vê isso, né? Você viu muito a briga do da Pepsi com a Coca-Cola, do McDonald's com o Burger King principalmente. Verdade, ainda tem. E a operadora de celular? Ah, é a operadora de celular. Tem também bastante. Eles não estão nem aí. Vamos voltar para a nossa linha do tempo. Então, na época do Gamecube você já trabalhava ou ainda não? Não, não, não. Estava estudando, estava na escola. Escola, na mesada ainda, né? Mesada, exatamente. Só que, como eu falei, eu morei um ano nos Estados Unidos, então lá era bem mais tranquilo, né? Deu para dar uma, vamos falar assim, ganhar mais jogos para a sua coleção, né? Conseguir dar uma encorpada. Tinha muitos jogos usados que era facinho comprar baratinho. Você pagava 5, 10 dólares. Até hoje tem, né? Não necessariamente grandes jogos, né? Mas você conseguia. É, eu acho que no mundo todo o preço dos jogos antigos, ele cresceu muito e ficou muito caro. Mas ainda dá para achar alguma coisa assim. E como é que foi a transição para o Wii, Coelho? Olha, no Wii, eu realmente estava, eu queria muito o Wii, né? Porque o Gamecube ainda foi um videogame que eu comprei, que eu ganhei, né? Só que já estava passando essa época de eu ganhar as coisas, eu acabava juntando dinheiro para comprar o que eu quisesse, né? E o Wii foi um que eu queria muito, porque, caraca, ele era um videogame diferente da época. Só que eu não consegui ele no lançamento, eu tive que juntar dinheiro durante um tempão, demorei mais de um ano ali juntando dinheiro, aí finalmente eu comprei o Wii, e a transição foi assim, né? Não foi na época do lançamento dele, mas eu ainda consegui aproveitar o início da vida do Wii. Então eu aproveitei muito, assim como o Gamecube, o Wii foi o videogame que me marcou pra caramba, porque, beleza, no Gamecube eu ganhava a minha mesada ali, no Wii eu já estava conseguindo fazer os meus bicos e tentar conseguir um dinheiro por conta própria, e todo esse dinheiro era gasto em jogos de Wii, todo, 100%, então eu acumulei uma coleção bem grande de jogos de Wii também, talvez seja a minha maior coleção seja de Wii justamente por causa dessa época que eu estava começando a ganhar o meu próprio dinheiro, fazendo freelancers, porque eu estava na faculdade e tal, então eu fazia uns freelancers por fora de design e tudo mais, e o dinheiro que eu tinha eu comprava e eu experimentava muitos jogos de Wii. Você estudou gaming design por causa de videogame? Foi por isso que você foi atrás disso? Ou a sua faculdade foi de outra coisa antes, Coelho? Olha, eu quando tinha que tomar minha decisão do que eu ia estudar na faculdade, eu pensei, cara, eu quero trabalhar com videogames por causa dessa paixão, eu já me identificava, era parte da minha personalidade os videogames, as pessoas sempre me identificaram assim, pensava em videogame e já pensava em mim, porque eu era a única pessoa da minha família toda que tinha tanto interesse assim por videogame, né? Sim, sim. Então, meus irmãos jogavam porque, cara, é a novidade, tem o Paraguai ali do lado, a gente conseguia ter um acesso um pouco mais fácil, mas depois eles abandonaram, assim, eu tinha realmente interesse, eu lia sobre, eu procurava informação, sabe? Aquela coisa mais de entusiasta. então, eu queria trabalhar com isso, só que eu não sabia se eu queria trabalhar com game design, eu só queria trabalhar com programação e fazer os jogos, né? Programar os jogos. Então, eu fiz as duas coisas, quando era na época da vestibular e tudo mais, eu apliquei tanto pra ciência da computação em algumas universidades, quanto pra design com especialização, né? O foco em game design, em design interativo, em outras, e o que eu passasse ia decidir o meu destino. E no fim das contas, eu acabei passando pra design, então, foi ali que o meu foco se desenvolveu, né? Eu acabei indo bem mais pra esse lado. Eu trabalhei como game designer no tempo também, na indústria, eu trabalhei dentro da indústria de games, boa parte da minha vida profissional, então, foi ótimo, assim, eu acho que eu fui pro caminho certo no fim das contas. Tem algum jogo famoso que você participou? Olha, tem, ele foi famoso na época, atualmente, acho que as pessoas não vão conhecer muito bem, até porque é um jogo brasileiro e não tem tanto marketing atrelado, mas na época ele apareceu em múltiplos canais de televisão, fez bastante barulho, a gente foi na Brasil Game Show com um stand grande apresentar o game, e ele se chamava Favela Wars, e era um jogo de estratégia no estilo XCOM, no estilo XCOM, que ele tinha um bom investimento, então, na época, foi o maior jogo de estratégia brasileiro que a gente estava lançando, e a gente lançou ele pra computador, né, a gente deu entrevista pra Band, pra Record, também apareceu na Globo, a gente foi na Brasil Game Show todos os dias do evento, e era um stand bem cheio, bem chamativo, que se passava num futuro pós-apocalíptico, um futuro, sei lá, pós-apocalíptico, assim, deu tudo errado, os traficantes dominaram o mundo, o Brasil, e a gente tinha que lutar, e aí você podia escolher ou o traficante ou a polícia e ter a guerra ali, e tinham as classes diferentes, eram futuristas das armas e tudo mais, e foi um projeto bem legal que eu participei, eu fui game designer e level designer também do jogo. Essa época era a época do Capitão Nascimento? Foi um pouco depois dessa época. Não pegou a hype. É, estava um pouco nessa vibe aí, o Brasil estava bem dentro desse universo aí. Esse universo, é, por isso que eu pensei nisso. Você vai para o Japão morar lá na época do lançamento do Wii U, certo? Era isso? Não, olha, sim e não, na verdade foi um pouco antes e um pouco depois. Entendi. Na época da faculdade foi em 2010, eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui morar no Japão pela primeira vez. Então, eu morei lá no Japão mais de uma vez, né? E aí, 2010 era antes do Wii U, né? O Wii U foi de 2012. Verdade. Então, eu passei bastante tempo, eu passei seis meses no Japão nessa época e voltei. Depois, em 2015, foi quando eu fui e também já era meio que no meio para o final do ciclo do Wii U, né? Ainda estava lançando bastante jogos e tal, mas a Nintendo já estava se encaminhando já que em 2016 foi quando eles anunciaram o Nintendo Switch, né? Então, o Wii U já estava meio que nas últimas quando eu fui para o Japão pela segunda vez. Aí, dessa vez, eu morei lá por muito tempo, né? Foi mais de quatro anos, então foi quatro anos e meio que eu morei lá no Japão, trabalhei em empresa japonesa e me estabeleci, né? Boa parte do meu tempo por lá também. E a empresa japonesa de gaming, ou não? Não, não, dessa vez não. Aí eu saí da indústria de games mesmo e eu fui, eu continuei trabalhando com design para mídia interativa, só que para aplicativo, né? Para web. A gente chegou a fazer alguns projetos interativos para web, tipo joguinhos e tal, mas não era uma empresa de games, não. Foi só um projeto que calhou. Entendi. Jogando bastante 3DS, então, né? Porque era... Bastante. Estressafra, né? Bastante 3DS. E era incrível, porque os japoneses todos têm um 3DS, eu acho. Eu acho que todo japonês ou tem um DS ou um 3DS. E era muito legal, porque eu carregava ele na minha bochila e diferente no Brasil, quando você coloca o 3DS no bolso e sai andando na rua, você não encontra muitas pessoas que vai ter, né? E no Japão, como todo mundo tinha isso, eu voltava pra casa e eu encontrava sempre a minha lista de Street Pass lotada, né? Porque o 3DS, ele tinha aquela funcionalidade super legal de você deixar ele fechado no seu bolso, mas ele se comunica com outros jogadores de 3DS se você cruza com ele na rua. Eles se comunicam, trocam dados, às vezes os seus personagens no Street Fighter lutam automaticamente, você ganha itens se você venceu a batalha, ou personagens de Super Smash Bros, ou, sei lá, tinham vários jogos que tinham essa funcionalidade e eu encontrava sempre minha lista lotada quando eu saía na rua com o meu 3DS. Então, era muito legal isso. É, a cultura de mídia social no Oriente é impressionante. Eles são muito mais tímidos do que o Ocidental e tudo mais, mas como eles gostam de interagir entre eles via algum aparelho eletrônico, né? Isso desde sempre. É, é verdade. É muito legal isso. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui pro Japão em 2010, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado foi que eu via muitos velhinhos jogando o DS juntos. Olha só. No treino, tipo, o vovô e a vovó ali competindo no Brain Age, sabe? Sei lá, qualquer outro joguinho no Sudoku deles lá. E eles adoravam. Então, realmente, tem uma história legal que depois, na segunda vez que eu tava morando no Japão, era 2015, e eu tava com o meu 3DS no bolso e eu vi um japonês jogando o Super Smash Bros. E eu já fiquei, nossa, eu quero jogar com ele, eu quero jogar com ele. Caraca, é o jogo que eu mais gosto, né? E aí ele tava do meu lado no trem. Aí eu tava olhando, tava olhando, aí eu peguei o meu 3DS, saquei ele, comecei a jogar Smash Bros, meio que vendo se ele ia perceber ou não. Aí do lado, eu chego perto dele, mostro que eu também tô jogando, aí ele, aí eu pergunto, né, vamos batalhar? Aí ele, caraca, ficou meio surpreso, bora, bora. Aí ele ligou, a gente se conectou na hora ali no trem, jogamos uma ou duas batalhas, depois ele teve que ir pra um lado, tive que ir pro outro, mas foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Que a gente, no Japão dá pra ter, né? No Brasil é bem mais raro isso de acontecer. Infelizmente, com certeza. Até porque você tem medo, né? Exatamente. Você tem medo e também o pessoal não tem acesso, é muito caro, né? Então não tem como todo mundo ter o mesmo acesso que no Japão. desses jogos eletrônicos. É, é bem mais raro. Coelho, você vê isso hoje com o Switch lá também? Assim, você viu que eles fizeram o upgrade e eles jogam o Switch na rua? É, com certeza. Nossa, o Switch, ele se tornou uma febre inacreditável no Japão. Inacreditável. o Nintendo Switch, ele vende tanto no Japão que ele passou do PlayStation 4, as vendas totais lá no Japão, passou de tudo, assim, vende mais do que os consoles da nova geração no lançamento. Então, o Nintendo Switch se tornou uma febre tão gigantesca lá que quando lança um jogo grande, realmente, as coisas meio que param. O último foi o Monster Hunter, né? O Monster Hunter Rise lançou agora no Nintendo Switch e Monster Hunter é uma franquia extremamente popular no Japão. Basicamente, a plataforma que tiver a exclusividade do Monster Hunter vai ser uma plataforma popular inevitavelmente no Japão. E com o lançamento do Monster Hunter Rise começou a sair notícia no mundo inteiro que teve uma empresa que começou a registrar tantos funcionários falando, tirando o dia de folga na sexta-feira do jogo ser lançado que o chefe da empresa falou assim, ah, quer saber de uma coisa? Feriado nacional na nossa empresa, feriado oficial, vocês vão pra casa, joguem bastante Monster Hunter o final de semana todo e aí segunda-feira vocês voltam pro trabalho renovados, tá? E deu feriado pra todo mundo no lançamento do Monster Hunter, do Nintendo Switch, né? O exclusivo do Switch. Então, realmente, o Nintendo Switch pegou mesmo no Japão. Todo mundo tem, o pessoal se junta pra jogar juntos. eu aproveitei muito isso na minha empresa lá, jogando junto com o pessoal, todo mundo tinha lá o Mario Kart, tinha o Street Fighter pra poder jogar junto e vários outros jogos, né? Era bem legal. O lançamento do Lite provavelmente foi pra atender esse público, né? Ah, cara, o Lite ele é uma forma da Nintendo substituir o 3DS, né? O 3DS, né? Porque eles precisavam ter um videogame no mercado que tivesse uma faixa de preço abaixo de 300 dólares, ali na faixa dos 200. Entendi. Coelho, o que você sabe sobre o Switch Pro? Como é que tá essa conversa? O que você ouviu falar sobre isso? Olha, onde é a fumaça, fogo. É basicamente isso. Quando a gente começa a ver muitas fontes reputáveis falando sobre a mesma coisa, a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, a mais recente isso começa com os leakers da internet que são pessoas insiders, né? Que tem contatos e tudo mais e frequentemente trazem informações antes dos lançamentos e essas pessoas elas têm algumas delas têm uma certa credibilidade por ter realmente trazido informações corretas no passado então a gente presta atenção no que elas falam e mais recentemente a Bloomberg, né? A Bloomberg que é um site muito reputável de economia fala, né? Começou a falar com a também a Nikkei que é um outro um jornal japonês também focado em a parte economia e tudo mais eles começaram a relatar de negociações que a Nintendo estava fazendo com empresas da China para poder fazer tais videogames até mesmo com a NVIDIA que fornece os componentes para a Nintendo para o Nintendo Switch então o que eles dizem é que vai ser um videogame que vai ter uma possibilidade de colocar imagens 4K na televisão não se sabe se é porque o chip é muito potente ou se ele vai usar algum tipo de inteligência artificial especula-se que eles vão usar a tecnologia DLSS da NVIDIA especula-se não foi informação privilegiada que a Bloomberg ou que alguma outra pessoa trouxe mas que ele teria sim mais potência do que o Nintendo Switch que a maior parte dos jogos ia continuar a maioria esmagadora dos jogos e todos da Nintendo iam continuar tendo suporte ao Nintendo Switch atual então não é como se fosse uma nova geração mas que o novo potencial poderia ser explorado pelas third parties se elas quisessem então algumas talvez lançassem jogos exclusivos para esse Pro e que ele teria uma tela de OLED um pouco melhor para poder também economizar bateria e a informação que se tem é essa se é verdade ou não vamos ver mas é a Bloomberg que está falando e eles basicamente estão repetindo várias coisas que a gente já tinha ouvido de insiders então parece que realmente são informações de coisas que estão acontecendo mesmo a tela é da Samsung né? o fornecedor então sim hoje a Nintendo ela usa várias outras fornecedoras tipo assim diferentes mesmo mas os rumores pelo menos dizem que uma das fornecedoras agora seria a Samsung sim nossa imagina é demais não é nem para pensar vai ser maravilhoso só de pensar no que ele pode trazer a minha esperança com o Switch Pro é que a gente consiga ter jogos da franquia Mario novos que não são mais portes do Wii e isso vai ser muito legal de começar a ver uma nova geração aí Mario Kart 9 coisas novas sabe? ah é pois é eu não sei o que ele então está planejando porque o Mario Kart 8 Deluxe ele vende tanto mas tanto é uma coisa tão inacreditável as vendas dele que eu não sei se ele tem incentivo para lançar outro Mario Kart porque ela sabe já como é que as pessoas como é que é o hábito das pessoas vou comprar um videogame da Nintendo tem alguns jogos que são obrigatórios Mario Kart é um deles eu não sei se o Mario Kart 9 ia ser tão interessante para a Nintendo nessa geração ainda do que lançar outro jogo de corrida né eles podem investir num novo jogo de corrida do Donkey Kong no universo do Donkey Kong como era de Kong Racing por exemplo ou então na época eles tinham lá aquele 1080 Racing no Nintendo 64 que era um jogo de snowboard eles tinham o Wave Race eles tinham o F-Zero eu não sei se eles vão investir em algum outro jogo nesse nicho de corrida para o Nintendo Switch ou se eles lançariam um outro Mario Kart né e você falou do Wave Race eu adoro esse jogo eu adoro o Wave Race demais Wave Race Welcome to Dolphin Park nossa é muito nostálgico isso cara lembra a gente lá atrás jogando com os amigos é muito bom o Wave Race é legal nossa demais vamos falar sobre o seu canal porque acho que o que aonde eu cheguei até você foi foi quando engraçado antes de eu até falar com o Pablo 2017 provavelmente 18 procurando o canal sobre Switch e aí veio veio você e desde aquela época te sigo no YouTube o canal ele veio de uma vontade de voltar ao retro gaming quando você tava morando no Japão e não tava mais trabalhando na indústria olha na verdade engraçado essa pergunta nunca ninguém tinha me feito e pensando eu acredito que sim porque não o canal em si eu vou explicar eu sempre gostei de me comunicar por vídeo e fazer essas coisas assim inconscientemente era uma coisa que eu gostava de fazer só que eu nunca fiz isso na internet quer dizer não nunca eu já tinha feito isso antes na internet mas eu não tinha um canal de YouTube eu fazia muito isso pros meus amigos então foi justamente em coisas de retro gaming no Japão que me deu que deu o estalo de iniciar o canal que nem veio através de mim mais uma vez eu vou explicar eu fiz um unboxing editado bonitinho quando eu comprei o Famicom Mini por exemplo e esse unboxing eu só queria mandar no WhatsApp pros meus amigos postar nos grupos de Facebook dos meus amigos sabe era uma forma da gente se conectar estando longe outra coisa a Super Potato que é aquela loja de retro gaming muito famosa no Japão então filmei lá pra mostrar pros meus amigos e tudo mais e postei editava bonitinho igual vídeo de YouTube só que não postava no YouTube era uma coisa bem pessoal e mostrava pros meus amigos justamente o retro game engraçado você perguntar isso porque eu nunca tinha parado pra pensar que foi esse o estalo mesmo caraca que loucura e aí um amigo meu que tinha um canal de Nintendo que era o é Nintendo ou nada na época esse jargão da Nintendo dos anos 90 ele falou assim pô coelho por que você não posta lá no meu canal cara a galera vai curtir ver e tal ah não cara eu não quero ter compromisso com o YouTube nem tenho tempo pra isso aí ele não cara mas você já posta só reposta lá no canal acho que vai ser legal aí eu ah tá bom aí eu comecei a postar lá e a galera começou a curtir e quando teve o evento do Nintendo Switch no Japão teve o anúncio do Nintendo Switch em novembro de 2016 em janeiro a Nintendo fez dois eventos no mundo um foi em Tóquio pra as pessoas jogarem o Nintendo Switch que iria lançar em março e no final de semana seguinte teve em Nova York então primeiro foi em Tóquio o de Nova York era o que a mídia internacional toda tava indo cobrir e o de Tóquio não o de Tóquio não teve muito alarde na mídia em lugar nenhum mas ele era aberto ao público então ele como ele não teve muito alarde ele nem tava muito lotado esse evento eu pude testar tudo do Nintendo Switch lá que loucura joguei todos os jogos antes do lançamento antes da mídia internacional ter acesso ao videogame eu nem tinha noção disso eu só fui descobrir isso depois por que que eu descobri isso? porque eu comecei a filmar o evento colocar lá pra poder mostrar pros meus amigos e fazer o upload no canal É Nintendo ou Nada e as pessoas começaram a vir pro canal do nada o canal que tinha 300 inscritos passou a ter 5 mil inscritos porque eu era o primeiro brasileiro que tava trazendo conteúdo de Nintendo Switch no mundo ninguém tinha tido acesso ainda porque eu tava lá em Tóquio jogando o videogame que eu queria e aí eu falei caramba que legal isso e aí como começou a ter essa interação entre as pessoas me fazerem perguntas e tudo mais eu falei ah cara eu vou abrir um canal meu eu respondo essas perguntas pro pessoal lá eu mostro coisas do Nintendo Switch e eu não vou colocar o nome Nintendo ou alguma coisa porque eu vou falar sobre tudo que vier na minha telha minha vida aqui no Japão então vai ser coelho no Japão aí eu vou falar sobre o evento da Nintendo que eu fui eu vou falar sobre o Nintendo Switch vou falar sobre o que eu tenho interesse sobre as coisas antigas do retro gaming e eu vou falar também sobre Nintendo e aí foi assim que as coisas foram começando o pessoal começou a ter muito interesse e muita curiosidade com as coisas diferentes que tinham no Japão aí eu refiz o vídeo da Super Potato só que dessa vez pro meu canal mostrando as coisas antigas lá e o pessoal começou a achar curioso e foi assim que começou realmente muito organicamente sem muita pretensão e agora cá estamos loucura total e aí coelho você cria o seu canal então por isso mas continua sendo uma coisa paralela não era o seu o seu principal ganhar pão não era não era eu nem tinha pretensão de ganhar dinheiro nem nada eu só fazia mesmo naturalmente só que eu acho que quando a gente faz uma coisa com muito coração e uma coisa diferenciada porque eu comecei a misturar viagem com Nintendo então as pessoas se interessavam muito por isso o que eu fazia eu não tinha tempo de gravar era verdade que eu falei pro meu amigo eu não tinha tempo pra me dedicar ao YouTube então já que eu não tinha tempo eu queria falar de Nintendo o que eu fazia muito boa parte dos meus vídeos eram assim eu tava indo pro trabalho eu pegava a câmera enquanto eu tava na bicicleta eu falava sobre os meus pensamentos sobre Nintendo na bicicleta e aí a pessoa via o cenário via as coisas do Japão ou então perto do meu trabalho tem templos japoneses em todos os cantos na cidade perto do meu trabalho tinha um tempo eu saia um pouco mais cedo de casa colocava um tripézinho na frente do templo e começava a falar de Nintendo na frente de um templo japonês então era curioso e aí no final dos meus vídeos eu sempre colocava um bônus que era um bônus sobre a minha vida no Japão então eu mostrava tipo no final do vídeo eu mostrava como é que era o templo pelo lado de dentro ou então mostrava alguma coisa no Acombine ou um negócio de Nintendo que eu encontrei no trem ou sei lá e essa mistura de a minha vida no Japão com o Nintendo chamou muita atenção e o canal foi cada vez crescendo mais e eu acabei produzindo um conteúdo mais comecei a produzir conteúdo mais útil não apenas de pensamento mas tipo guias e tutoriais e tudo mais de Nintendo e eu comecei a produzir um conteúdo cada vez mais profissionalizado de Nintendo porque eu eu tinha acesso também a câmeras melhores e iluminação melhor lá no Japão e tudo mais e eu investia eu sempre tive esse viés também bastante de produção de conteúdo e tal então eu investia em edição de vídeo pra ficar bonitinho eu sou designer então os meus vídeos eram bem editadinhos também o que foi um diferencial pro meu canal e acabou que isso foi cada vez crescendo mais crescendo mais crescendo mais que quando eu voltei pro Brasil em 2019 no final de 2019 foi pouco tempo tem um ano e pouquinho só que eu voltei eu tive uma escolha ou eu vou continuar trabalhando com design ou eu vou focar nessa parte do YouTube e eu tive uma oferta de emprego aqui no Brasil pra uma oferta muito boa de emprego pra eu continuar trabalhando com design só que eu pensei cara é agora ou nunca que eu vou arriscar esse sonho de trabalhar exclusivamente com o Nintendo aí eu falei ah quer saber vamos trabalhar com o Nintendo então eu passei a me dedicar exclusivamente a isso que é muito difícil também no Brasil ainda mais num nicho pequeno relativamente pequeno como é da Nintendo né com certeza então eu me tornei bastante uma referência nisso porque eu produzo muito conteúdo de Nintendo produzo muito conteúdo bem produzido assim né com edição boa com bom som com um estúdiozinho bonitinho e todo tipo de conteúdo que você pode imaginar seja um conteúdo documental seja um conteúdo de opinião seja um conteúdo útil né de guia seja o podcast tudo né então eu acabei conseguindo uma posição de destaque assim por causa disso a sua decisão de voltar e começar a trabalhar só com o Nintendo veio antes de você sair do Japão ou quando você chegou no Brasil não foi quando eu cheguei no Brasil eu voltei pro Brasil por motivos familiares mesmo entendi que voltar e aí aqui eu tive que tomar essa decisão né porque assim que os meus antigos chefes aqui no Brasil souberam que eu tava voltando alguns já entraram em contato querendo saber se eu queria trabalhar com eles novamente que legal então eu tive a oportunidade de voltar pra indústria do design ali de web e de aplicativos e tudo mais só que eu decidi arriscar e deu muito certo tô muito feliz com e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje olha só se eu não tivesse arriscado de repente eu não ia poder estar aqui uma honra toda minha e Coelho e aí hoje até programa na televisão na TV aberta né pois é que mais isso é um escolho enorme assim muito legal eu fui convidado pela Loading né que é o novo canal que substitui a MTV inclusive o QG deles é na antiga MTV no Japão no Japão em São Paulo e boa parte das pessoas que são responsáveis pela Loading também são responsáveis eram responsáveis pela MTV e tudo mais e é um canal muito legal e tem bastante ele é focado na cultura jovem mesmo cultura geek e tudo mais então eu apresento vários dos vídeos que eu produzo no YouTube principalmente os mais documentais né então história dos games e tudo mais eu trago pra televisão aberta através da Loading e é uma oportunidade muito legal agradeço muito eles também por ter aberto esse espaço pra mim eles gostaram muito do meu conteúdo e eu vou acabar colocando mais tipos de conteúdo lá também além desses que já estão atualmente né e também na rádio agora né cara a partir de semana que vem é pois é eu recebi um convite também de ter um quadro semanal na CBN então vamos estar na rádio aí também agora é televisão rádio podcast YouTube TikTok tô em todo canto agora cara e eu te agradeço muito em nome da comunidade de você tá falando sobre videogame antigo eu sempre termino nosso papo falando joga em videogame não importa como porque o meu propósito é que isso nunca morra nunca nunca as pessoas esqueçam do que foi feito nesse mundo e como marcou uma geração inteira e muito mais na vida mesmo o videogame você tá falando sobre Zelda na TV aberta hoje não tá falando de Zelda o Breath of the Wild tá falando do primeiro lá atrás de Nintendinho na TV aberta hoje isso é um espaço que a gente só tem a agradecer de verdade você tá representando todos nós dessa forma ah cara é uma oportunidade que eu tenho de espalhar esse amor né é um é assim é um privilégio né então eu tenho muito essa paixão dentro de mim e talvez ontem eu tava conversando com alguns amigos e eu acho que eu descobri que a minha vocação é fazer as pessoas se apaixonarem pelas coisas que eu sou apaixonado então boa parte da minha vida profissional de tudo que eu fiz e agora também no YouTube é isso é espalhando a palavra como eu gosto de dizer brincando né espalhando o evangelho de Miyamoto Samá evangelizando todo mundo e é muito disso que a gente faz mesmo no Instagram ou a gente faz com podcast e tudo mais é realmente trazer as pessoas de volta pra esse mundo e relembrar lembra de quando você jogava isso aqui pois é a gente tá falando disso quer voltar no tempo com a gente então você tá fazendo isso de uma forma muito macro e tá dedicando a vida pra isso isso é muito legal é graças a Deus tive essa oportunidade é um sonho realizado com certeza é isso que eu quero pra minha vida espero espero poder tocar muitos corações velhos e jovens também para trazer pro mundo dos games com certeza já tá Coelho nós vamos ter que marcar uma parte 2 porque tem muito papo tem muita coisa pra gente conversar eu sempre digo que eu gosto de deixar esse vídeo com um gostinho de quero mais assim todo mundo quer voltar de novo pra esse papo e a gente falar sobre coisas no futuro quem sabe a gente volta a falar sobre o Switch Pro quando lançar e tudo mais vai ser de novo uma honra mas eu queria te agradecer e perguntar se tem alguma consideração final aí pros nossos ouvintes do Pod Mais Joga eu queria agradecer o espaço muito legal estar aqui conversando com você sobre isso e gente se vocês puderem aproveitar esse tempo que tá todo mundo em casa aí na pandemia use esse tempinho pra poder criar conteúdo cara sobre o que você gosta nunca se sabe você acaba achando uma comunidade super legal encontrando novos públicos e vai que isso acaba também dando certo no futuro igual foi pra mim que começou completamente despretensiosamente então eu incentivo todo mundo e quem quiser me acompanhar pode me procurar no meu canal no Youtube Coelho no Japão apesar de eu estar no Brasil mantive o nome Coelho no Japão por diversos motivos ali de algoritmo do Youtube principalmente e virou minha marca já mas também podem me acompanhar nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C eu tô no TikTok eu tô no Instagram e eu tô no Twitter principalmente no Twitter conversando com todo mundo e vocês podem também me encontrar em podcasts eu tenho o meu podcast que não é exclusivo de Nintendo que a gente fala sobre a indústria dos games em geral que é o Final Level Cast e pra quem quiser um podcast só de Nintendo eu também tenho e é o Coelho Cast aí nesse caso é Coelho Cast tudo junto o pessoal pode encontrar tudo por lá pode também escrever coelho no japon.com que vai encontrar um monte de link meu por lá aí os podcasts são maravilhosos recomendadíssimo muito legal obrigado obrigado amigo Coelho e Coelho só a última pergunta Coelho é sobrenome né é sobrenome meu nome é Rodrigo Coelho não é apelido não é pois é muita gente acha que é apelido essa é uma pergunta bem frequente por que Coelho? por causa do meu nome mesmo Rodrigo Coelho legal Coelho brigadaço de novo muito muito prazer ter você aqui espero a gente conversar mais vezes aí mais pra frente tamo junto meu querido muito obrigado pelo espaço muito obrigado pelo convite e até a próxima valeu galera valeu Coelho eu sou o NT Games e como eu sempre digo joga em videogame e aí e aí e aí e aí e aí